Quando a gente vai colocar o alimento no nosso cachorro, ou a gente tá dando aquele alimento pro nosso cão, e a gente deixa aquele alimento à vontade, existe uma coisa que é a palatividade, né? Não sei se seria essa a palavra, mas palatável, né? Se aquilo tá gostoso ou não. E aí eu sempre faço uma comparação com a bolacha água e sal. Já comeram bolacha água e sal? Quem já comeu, levanta a mão aí. Óbvio, todo mundo já comeu bolacha água e sal. Se você já comeu bolacha água e sal, levanta a mão aí. E quando a gente faz o negócio da bolacha água e sal, pega uma bolacha água e sal, tira do pacote e deixa ela em ambiente aberto. Todo mundo já comeu, não tem como não ter comido. Deixa ela em ambiente aberto. Aí daqui a pouco você vai, sei lá, passa um dia, você esqueceu no pote sem fechar. Sabe o pote sem você rosquear a tampa? Beleza, você deixou lá no pote e não rosqueou a tampa. O que acaba acontecendo? No outro dia você vai comer. E aí você fala, puta que pariu, esqueci a tampa aberta. E aí quando você vai comer, sabe aquela crocância gostosa daquela bolacha creme crack de água e sal? Não tem mais. Por quê? Porque aquilo ficou exposto ao tempo, ao sol, à chuva. Não, óbvio que não, né? Mas aquilo ficou aberto. Eu também, com manteiga, com requeijão, né? Aquilo ficou aberto. Perdeu o... O mais gostoso da bolacha creme crack é quando você morde e você tem aquela sensação dela explodir na boca, manja? Então ela... Aquilo é muito gostoso, cara. E aí você perde isso. Isso acontece com a alimentação do cachorro também. Principalmente aí a gente fala que quem deixa mais alimentação, né? E aí de novo. Estudos mostram que quem deixa mais alimentação disponível 24 horas é quem alimenta os cães com alimentação seca, com ração. Estudos mostram que quem deixa mais alimentação seca, com ração 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 seca.